O que acontece quando o grave bate? A sua punta mexe quando o grave bate A sua punta mexe quando o grave bate A sua punta mexe quando o grave bate O que acontece quando o grave bate? A sua punta mexe quando o grave bate 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 A sua punta mexe Messi Quando bleu e imbecai Quando o gravibati Sua pua do Mexi Quando o gravibati As Sua pua do Mexi É o DJ Duarte, caralho E eu, Coringa do Sul É o DJ de difícil vida Mési, 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 mési Mési, 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 Mési Ar, 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 arrua soa puta Mési